Muito, 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 para você resolver esses problemas que eu acho que estão de maquiagem. Pessoal, eu só queria fazer uma comunicação, que é importante que nós façamos as inscrições no site da ANA, embora as notícias do cancelamento, porque eu acabei de fazer a minha agora, então o Ivan acabou de fazer a dele agora, então o site está aceitando as inscrições. Então quem pretende fazer alguma exposição durante a ambiência pública, faça hoje, que seria o último dia hoje. E se houver cancelamento, a gente fica depois, porque na página da ANA não tem nada ainda oficial. Bem rápido, eu gostaria de dizer apenas o seguinte, que para aquela proposta que eu falei de poder e governar a maquiagem dos dias, nós temos uma metodologia, um programa para isso. A coisa mais grande hoje é o alto do estuamento e a falta de participação e atesão dos produtores rurais. Então nós temos uma metodologia que vem de encontro a isso, a implantação de reflorestamentos, de práticas de conservação de sós. Essa prática de conservação de sós tem um resultado muito rápido. Se falou aqui que para você fazer uma barragem daqui a cinco, seis anos, as práticas de conservação de sós dão um retorno dos seus benefícios rapidamente. A educação ambiental, capacitação de gestores, planejamento econômico e ambiental da propriedade, porque o uso de irrubação do sol é o primeiro passo que desencadeia todo o processo evolutivo, a falta de recarga, a velocidade do estuamento que impede a recarga. Enfim, nós temos a metodologia. É difícil, é. Envolver milhares de produtores é difícil. Mas, do outro lado, é a obrigação número um do Estado de São Paulo, a sociedade pela água da população. O PSA melhorado, ele pode envolver esses produtores, mas ele pagava como se aquilo fosse um bom negócio para eles. Eles vão espontaneamente, você não tem que ficar monitorando. Existem, já houvemos milhares de programas do governo, tentando envolver o produtor. Mas, assim, empurrando uma coisa e dá lá embaixo, você fica em cima, vigiando, monitorando. Isso não é envolvimento. É uma adesão espontânea, porque aquilo é um bom negócio. tem que pagar bem o produtor rural e os serviços de metade. Bom, obrigado, Nelson. Bom, obrigado.